E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer uma sugestão de unha que eu fiz muito rápido Enfim, eu tava com vontade de fazer unha com bolinhas E aí eu resolvi fazer essa unha que é muito simples e muito fácil de fazer Eu fiz no tom de azul, mas vocês podem usar as cores que vocês quiserem Essa unha aqui Espero que vocês gostem E se você gostou dessa ideia de unhas com bolinhas, continue assistindo ao vídeo Bom pessoal, então pra começar a fazer essa unha, a gente vai precisar Primeiro você vai passar a sua base de preferência E agora eu vou mostrar as cores que eu tô usando Mas vocês podem usar duas cores da preferência de vocês Eu tô usando o azul hortência da Risqué Um tom abaixo, eu tô usando o Chão Chão da Risqué Dogs Que também é um azul muito bonito Eu já comecei essa unha e como é que eu fiz? Eu passei duas camadas de cada um, fiz uma filha única e agora é só fazer o inverso Então eu vou começar fazendo bolinhas do azul claro nessa unha e por cima eu volto com o azul hortência E nessas unhas claras eu vou começar fazendo a bolinha com o azul escuro Que é o azul hortência e depois eu volto com o azul claro que é um Chão Chão Vou mostrar pra vocês e vou passar rápido porque não tem segredo É só uma sugestão de como fazer algo diferente nas unhas Sem muito trabalho e sem precisar de muitos apetrechos, ok? Eu vou usar o meu boleador que faz muito tempo que eu não uso Mas você pode usar um palito e uma superfície como de costume Então eu vou começar usando o Chão Chão Depositar ele aqui E vou vir fazendo as bolinhas O único detalhe é que nessa primeira parte você pode fazer bolinhas maiores As bolinhas azul clara e agora eu vou fazer nesse dedo azul escuro Então sem segredo a primeira parte está feita Agora a gente volta fazendo as bolinhas menores Agora eu vou esperar secar e passar o meu extra brilho Bom pessoal, então esse é o resultado final E não esqueçam de passar lá no blog, lá no face Pra conferirem os detalhes, tá bom? Muito obrigada, um super beijo e até o próximo Tchau, tchau